Isto nada está feito, estamos no início, portanto é continuar, é levar isto com normalidade. Obviamente que estamos a jogar bem, eu acho que podemos jogar melhor. Temos fases do jogo, somos competentes ao longo dos 90 minutos, mas não podemos dizer que somos constantes na qualidade ao longo dos 90 minutos. Há muita coisa para trabalhar, temos sofrido ainda golos que não devemos sofrer. Voltámos a sofrer um golo na Áustria contra uma equipa que não criou grandes ocasiões e portanto há muito a trabalhar, os jogadores têm que lutar pelo seu lugar e estamos completamente no início do campeonato e se não ganharmos não ficaremos no primeiro lugar, que o Boa Vista também joga agora e o Porto já ganhou. Portanto, não vejo como é que uma equipa pode ficar vaidosa e como é que alguém que pode jogar no Sporting ficar completamente satisfeito porque está a vencer jogos e isto deve ser o nosso normal. Mantivemos a base, começámos bem, foi importante ganhar o jogo do Vizela dentro daquele sufoco, foi importante e depois de uma equipa ganhando os primeiros jogos consegue criar uma dinâmica diferente, os adeptos ficam mais confiantes, levam a equipa atrás, tudo se junta, digamos assim, e o que nós fizemos foi fazer um reset do campeonato passado como fizemos quando fomos campeões. Fomos campeões, fechou a loja, está feito esse campeonato, vamos começar outra coisa de novo. E foi isso que aconteceu, portanto, não há, penso que não é uma contradição, é simplesmente, houve uma história e um campeonato, nós limpámos, fizemos a pré-época, fizemos as coisas com mais calma, preparámos bem, tivemos o jogo com o Vizela, entrámos muito bem, conseguimos vencer este jogo e a partir daí criámos uma boa dinâmica que nos ajuda a estar num bom momento. Mas da mesma forma, com três jogos por semana, da mesma forma que criámos esta boa dinâmica, que isto pode mudar de um momento para o outro, é ter atenção a isso. Portanto, não é nenhuma contradição, é simplesmente, cada campeonato tem a sua história, cada jogo tem a sua história e nós estamos a construir a história deste campeonato.